Todos os dias E me explicar contigo O seu ciúme é exagero, meu amor Os seus motivos, meu bem, não tem nada a ver Essa garota é amiga da família Eu até quero apresentá-la a você Visivelmente demonstra que está magoada E não me atende comprovando sua bronca Pois sua voz você sempre deixa gravada Numa maldita secretária eletrônica Meu bem, meu bem Me atenda por favor Eu não quero fim entre nós Nem ouvir a sua voz só nesse computador Meu bem, meu bem Me atenda por favor Eu não quero fim entre nós Nem ouvir a sua voz só nesse computador Visivelmente demonstra que está magoada E não me atende comprovando sua bronca Pois sua voz você sempre deixa gravada Uma maldita secretária eletrônica Meu bem, meu bem, meu bem Eu não quero fim entre nós Eu não quero fim entre nós